Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu vou dar uma dica pra você que quer comprar uma placa de vídeo bem baratinha aí, tá com a grana limitada, no máximo aí uns 450, 500 reais, é uma promoção que eu achei de placa de vídeo no Brasil, que eu acho que é até interessante, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, mas leve em consideração, é só se você tiver no máximo 450 a 500 reais pra gastar, e essa promoção pode ser por tempo limitado, eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas pode ser que essa promoção já tenha acabado, ou pode ser que ela esteja até mais barata, beleza? Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos lá com o que interessa. Então pessoal, eu tava aqui dando uma pesquisada em placas de vídeo até 500 reais aí pra falar pra vocês qual que tá valendo a pena, qual que não tá, e eu tava achando aqui somente RX 550, GT 1030, GTX 750, sem o TI no final, colocava o TI já ia lá pra casa dos 600 reais, o que pra mim não vale muito a pena. Então, né, pesquisando aqui, descendo um pouco aqui no site da Kaboom, já tinha pesquisado aqui na Pichal, na Terabyte, em outros sites, AliExpress, né? Galera, lembra que a AliExpress, né, se você conseguir RX 580 aí na faixa dos 300 reais, né, ainda dá pra conseguir alguns casos, né, inclusive eu sempre mando nos meus grupos de ofertas. Mas eu pesquisando aqui na Kaboom, cheguei até essa parte aqui, RX 550, já tava meio que quase recomendando RX 550 por 399 reais, mas quando eu olhava a performance relativa dela, eu via que não era tão boa, né? Então eu acabei me deparando com esses anúncios aqui, ó, RX 560, aí já muda de figura. Abri aqui, é, as duas, os dois anúncios que tem, ó, e é uma RX 560 de 4GB da Fox, com Dual Fan, né, que vocês podem ver aqui, plaquinha bonitinha, com entrada DVI, HDMI e DisplayPort. Vou colocar o meu CEP aqui, ver com o que fica a entrega, tomara que fique barato, mas... É 20 reais a entrega, padrão expressa, né, já coloca na expressa de uma vez, que é pra chegar mais rápido. Mas enfim, 20 reais, né, fica aí 259 reais, é, 459 reais, 460 reais mais ou menos, nessa placa de vídeo. Aí fui dar uma olhada, pesquisei alguns vídeos na internet pra ver a performance relativa dela, e vi que ela tem um pouquinho mais de performance que essa R7 370 que eu tenho aqui. E olha só, pessoal, ó, aí eu vou mostrar os dados aqui do Tech Power Up, né, não posso mostrar vídeo de outras pessoas, mas, olha só, RX 560, é essa daqui, que é a mesma, né, tem o mesmo chip daquela, é, que a gente viu aqui na Kaboom, ok? Então, ela tem 2% a mais de performance que a R7 370 que eu tenho aqui, e a R7 370 que eu tenho aqui, eu consigo rodar o Warzone, tem vídeos aqui no canal eu rodando o Warzone com ela, Warzone no baixo e no médio, e, lógico, vai depender do processador e da memória RAM, porque o Warzone, ele puxa muito a memória RAM e muito o processador. Mas, é uma placa de vídeo que, na minha visão, pelo preço que tá, fica um total de uns 460, 470 reais, é a que tá mais valendo a pena na faixa entre os 450 e 500 reais. Lógico que, se você puder juntar um pouquinho a mais, você já consegue comprar uma 1650 por 700 reais no próprio site da Kaboom. E, ah, eu recomendo muito mais a 1650, porque se você descer aqui, ó, vamos descer um pouquinho aqui, um pouquinho não, um poucão, né, vai descer bastante aqui, a 1650 tem 76% a mais de performance que a RX 560. Então, cara, você tem quase que o dobro de desempenho pagando aí uns 200, 200 e pouquinho a mais. Eu acho que vale muito mais a pena, ok? Mas, vale mais a pena ainda se você conseguir uma RX 580 do Aliexpress, que vai ter um desempenho aproximado aqui da original, vai dar um 100% a mais que a 1650, vai ficar mais ou menos ali com a RX 570, mais ou menos, a do Aliexpress, a 580 do Aliexpress. Mas, se for o caso, eu só posso gastar até 500 reais, não posso gastar nem um centavo a mais com placa de vídeo pro meu computador. E eu preciso de uma placa de vídeo, essa RX 560 aqui da Kaboom é uma ótima opção, né, é uma boa opção. Também aqui você vai conseguir um ano de garantir, tranquilo. Então, você... vamos ver aqui as informações técnicas dela. Olha só, galera. Clock dela, 1176 MHz, clock da memória de 6000 Mbps, memória de DDR5, 4 GB, 128 bits. Então, basicamente, assim, é uma plaquinha que vai te entregar uma performance bacana por um preço bacana. Acredito eu, pode ser que seja chip usado, assim como a RX 580, pode ser, pessoal. Mas, é... como tem garantia, né, você fica um pouco mais tranquilo. Deu problema, você vai lá, manda, eles vão trocar pra você. Ainda dá pra dividir em 10 vezes de 49 reais sem juros do cartão, o que é bem interessante. É uma plaquinha que vai te suprir, tanto pra jogos, né, como ali no máximo um Arzone com a qualidade mínima. Mas, por exemplo, pra um CS, pra um Valorant, esse tipo de coisa, essa placa vai dar conta do recado sem problema nenhum, tá? Então, basicamente, é isso aí, galera. Minha recomendação é a RX 560 aqui no site da Kabum. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, ou da Kabum, ou do Magazine Luiza. Comprando aqui pelo link, você vai ajudar também o canal, beleza? Então, conta aqui nos comentários o que você achou dessa sugestão de placa de vídeo. Você acha que é uma placa de vídeo que dá pra utilizar até uns 450 reais e dá pra tirar um bom proveito dela? Quero saber a sua opinião também, mas na minha humilde opinião, se você não tem mais de 450 reais pra gastar, ou até uns 500 reais, e você não vai gastar isso de jeito nenhum, vale a pena comprar essa RX 560 sim, que é uma placa de vídeo que vai entregar uma performance boa, até pra você jogar um Arzone aí com as configurações mais baixas, beleza? Mais vídeo de hoje vai ficando por aqui, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faça parte dos meus grupos de ofertas e promoções, links na descrição. Até a próxima, pessoal! Valeu!